Depois da vitória sobre o América de Cali pela Libertadores no Mineirão, a equipe atleticana voltou aos trabalhos nesta quinta-feira. Vencer é muito importante, mas aqui dentro do Atlético todos têm os pés no chão e todos trabalham muito forte para manter o seu mais alto rendimento. Então temos que manter os pés no chão, claro que a vitória dá moral, nos dá mais confiança e temos que almejar sempre vencer. Agora o foco é na semifinal do Mineiro contra o Tombense, sábado, quatro e meia da tarde no Independência. Já temos outra decisão agora no final de semana, semifinal, e temos que ser profissional e somos profissionais, temos que nos preparar, descansar bem para fazer grandes jogos, porque daqui para frente é só finais. Vale lembrar que as duas equipes fizeram a final do Campeonato Mineiro na temporada passada, com vitória atleticana nos dois confrontos. No primeiro, 2x1 de virada com gols de Sacha e Keno. Na segunda partida, 1x0 com Jair balançando as redes. Assim, o maior campeão mineiro levantou sua 45ª taça. Tchau, 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 tchau.